Porque antes eu escutava de forma superficial, sabe? Eu ouvia música por ouvir assim, e eu acredito que muitas das pessoas, a maioria das pessoas, fazem dessa forma. E o que é que eu comecei a reparar? Ninguém me disse isso, beleza? Na época que eu comecei, ninguém me falou essa parada que eu tô falando pra vocês aqui. Mas eu vou compartilhar, tá ligado? Porque eu acho que é essencial. É o seguinte, cara, quando você for parar pra ouvir qualquer tipo de música, seja qualquer tipo de música, tá passando na rádio, velho. Qualquer tipo de música, você tá passando na rua, velho, toda música que você ouvir, tenta escutar todos os instrumentos por trás. Tipo, tenta só escutar a percussão, depois tenta só escutar a melodia, depois tenta só escutar a harmonia, o baixo, enfim, os outros instrumentos. Às vezes tem vários outros instrumentos, a harpa, enfim, violinos. Velho, foca nisso na hora que você estiver ouvindo qualquer tipo de música. Porque eu tenho certeza que isso vai dar uma aptidão musical muito maior pra você, você vai começar a ter uma noção muito maior do que você tem desejo de fazer na hora. E também a sua forma de improvisação vai ser maior, porque você vai ter mais referencial do que você usar. Pense bem, se você é uma pessoa que não conhece palavra nenhuma, como é que você vai poder improvisar numa rima, por exemplo? Você não vai conseguir improvisar. Você só vai conseguir improvisar prestando atenção nas palavras, né? Você vai aprender as palavras, lógico, você é um ser humano, agora você sabe as palavras, né? Estou dando um exemplo bem tosco aqui, inclusive. Mas é a mesma coisa, como é que você vai querer criar melodia se você nunca prestou atenção numa melodia separada, numa música, tá ligado? Enfim, e a outra dica que eu dou dentro desse passo também, uma parada muito foda que eu também negligenciei e que me parou também durante anos, foi eu não ter escutado mais boom bap do que trap naquela época. Porque como eu tinha que produzir muito boom bap, eu tinha que pegar algumas referências. Então eu ficava pegando referência, pegando referência. Mas o que eu queria escutar mesmo, queria estudar mesmo, era o trap. Então se hoje você quer ser... vamos supor que você escolheu o trap, a gente combinou assim, né? Você escolheu o trap. Pode ser qualquer outro estilo, viu, rapaziada? Velho, pega todos os maiores artistas de trap, estuda eles, estuda de onde foi que surgiu o trap, estuda as origens musicais. E presta muita atenção, irmão, muita atenção em cada detalhe do que você estiver ouvindo. Da mesma dica que eu falei, agora você tem que escutar mais ativamente o gênero que você está produzindo, tá ligado? Eu acho que é da hora, porque até mais de início assim, depois você pode, enfim, fazer o que você quiser, tá ligado? Se você quiser continuar escutando, acredito que sim, você vai continuar escutando, porque digamos que é o seu gênero favorito, né? Presta muita atenção em todos os detalhes da música também, no kick, no air-weight, como é que o air-weight está se comportando. Isola eles na sua mente, tá ligado? Exercita isso, que eu tenho certeza, velho, que vai dar certo, tá ligado? Isso foi uma das coisas que avançou muito a minha percepção musical e, consequentemente, aumentou o nível das minhas produções.